Olá pessoal, hoje quero trabalhar com vocês uma eletrólise em que nós vamos produzir o sulfato de cobre a partir do ácido sulfúrico e eletrodos de cobre, certo? Então o ácido sulfúrico ele é bem conhecido, é um produto que é fácil de encontrar no mercado, o ácido das baterias dos carros, das motos, e cobre também, é um metal que não é tão difícil de encontrar, tem canos de cobre, existem fios de cobre, então é algo tranquilo de obter. E uma fonte de corrente contínua do tipo carregador de celular pode ser utilizada para colocar em movimento a carga elétrica e realizar a eletrólise. Então, tá, mas por que produzir o sulfato de cobre? Bom, primeiro, uma aplicação que a gente já viu anteriormente é justamente naqueles banhos de sulfato de cobre para depositar uma camada aderente de cobre, certo? Uma proteção de uma peça metálica com cobre ou então só para dar uma característica de um brilho metálico, um polimento avermelhado, a gente pode usar. Mas também pode-se fazer outras coisas com sulfato de cobre. Aqui o nosso objetivo mesmo é entender os processos de eletrólise um pouquinho mais a fundo e entender como que um produto vai ser formado e não outro, certo? Então a ideia é que a gente entenda todo esse processo e possa usar esse conhecimento em situações novas. Tá legal? Então tá. Gente, aqui o esquema de um dispositivo, você tem uma fonte de corrente contínua, tem um polo positivo e um polo negativo, você tem no ânodo uma barrinha de cobre e no cátodo você bota outra barrinha de cobre. Também não é obrigado a ser cobre aqui no cátodo, mas pode ser, entendeu? Vamos dizer que você tenha alguns pedaços de cobre e vai usar eles então no ânodo e no cátodo. E aí você vai colocar uma solução onde você tem água e ácido, certo? Você mistura um ácido sulfúrico na água e com isso você pode começar a sua eletrólise. Pergunta, mas o ácido sulfúrico ele não ataca a maioria dos metais por conta própria? Ele já não atacaria de qualquer maneira o cobre? É uma boa pergunta. Realmente, a maioria dos metais, se eu tenho aqui um metal e ele está em contato com um ácido H+, a tendência é que vai formar um cátion metálico e vai liberar hidrogênio, certo? Então, não estou balanceando essa equação química, mas sim, se eu botar ácido sulfúrico ou ácido clorídrico em cima de uma peça de zinco, de uma peça de ferro, de uma peça, enfim, de magnésio, de alumínio, eu consigo fazer alguma coisa desse tipo e o hidrogênio vai ser liberado. Mas em cima do cobre não. Por que não? Porque o cobre é um metal nobre, certo? Então, o cobre não é diretamente atacado. Pelo íon hidrogênio do ácido sulfúrico. Certo? Então, já que ele não é atacado diretamente, ou seja, o cobre é um metal nobre, eu, pelo menos, eu consigo fazer uma reação se eu fizer a eletrólise. E aí, o que pode acontecer? Bom, vamos olhar o que pode acontecer primeiramente no ânodo e depois vamos olhar o que acontece no cátodo, certo? No ânodo, nós temos, né, obviamente, o cobre metálico e ele pode se oxidar, dando cobre 2+, liberando 2 elétrons. Sim, essa é uma oxidação possível. Mas tem mais alguma coisa que poderia sofrer oxidação? Então, a gente vai dar uma olhada no que existe na solução. O que mais existe na solução que talvez se oxidasse? Gente, tem alguma chance do íon H⁺ sofrer oxidação? Porque o H⁺ existe aqui no meio. Pensa aí o que que tu acha. Pensou? E o que que tu achou? Espero que tu tenha dito que não, não tem chance. Primeiramente, tu acha que o íon H⁺ vai chegar perto de um ânodo, de um polo positivo aqui? Esse metal, ele tá com a polaridade positiva, né? Esse eletrodo tá com a polaridade positiva. Então, o íon H⁺ se afasta daqui. Segundo ponto, se fosse pra sofrer oxidação, bom, o H⁺ já tá totalmente oxidado, não existe mais nenhum elétron pra ele perder. Então, esquece. H⁺ não pode sofrer oxidação. O que que mais existe no meio? Ah, existe o íon sulfato. Hum, sulfato pode sofrer oxidação? Sim, sulfato pode sofrer oxidação. Então, ele tem a possibilidade de dois íons sulfatos se oxidarem, dando o íon S₂O₈, dois menos, e liberando aqui dois elétrons. Mais alguma coisa que poderia reagir nessa parte aqui? Tá aí enxergando alguma coisa mais aqui na solução? Bom, tu deve lembrar que existe água na solução. Eu não escrevi, mas a água está por tudo. Então, a água também deveria ser considerada. Então, o que que aconteceria se H₂O sofresse oxidação? Então, pensa, o que que tem que acontecer? Pois é, né? Vai liberar elétrons, vai liberar íon H⁺, e vai liberar o oxigênio. Ah, mas como é que tu sabe que é isso aí? Bom, Tchê, olha só. Eu estou desconfiado aqui, né? De que é isso que vai acontecer. Porque o átomo de hidrogênio, ele já tem um número de oxidação mais 1, certo? O hidrogênio já tem, cada hidrogênio tem um número de oxidação mais 1. E mais 1, ele não tem elétrons a perder. Então, não há o que oxidar em relação ao hidrogênio. O oxigênio, ele tem um número de oxidação menos 2. Então, o oxigênio, ele poderia perder elétrons. E, de fato, se perdesse 2 elétrons, eu teria o oxigênio gasoso. Ops, faltou escrever o O2 aqui. O2. Então, eu teria formado o quê? Oxigênio gasoso, 1,5 de O2. Oxigênio com número de oxidação zero. Então, essa é a minha ideia, certo? Vai liberar gás oxigênio e também vai liberar íons H⁺ no meio. Então, tá, essa é uma outra hipótese, certo? Então, nós temos essas três hipóteses para o ânodo. Para o cátodo, quais são as hipóteses que eu posso formular? Bom, no caso do cátodo, quem é que poderia sofrer algum tipo de reação aqui? No primeiro momento, você não tem íons cobre aqui na vizinhança do cátodo. Até começa a se formar íons de cobre na vizinhança do ânodo? Sim. Até pode ser que vai estar se formando íons cobre ali. Mas, na vizinhança do cátodo, inicialmente, não tem. Então, o que pode ocorrer aqui na vizinhança do cátodo? Que espécies, teoricamente, poderiam reagir ali? Então, pausa um pouquinho e pensa. Pensou? Tá bom. Então, H⁺ poderia reagir para produzir alguma coisa? Sim, faz sentido que H⁺ vai reagir, porque é uma espécie positiva e vai se aproximar de um terminal negativo. Então, isso aqui daria hidrogênio gasoso. Essa é uma hipótese. Alguma outra hipótese plausível? Você poderia pensar em H₂O. H₂O pode vir a reagir? Água mais alguns elétrons poderia dar íons hidróxido. Íons hidróxido. mais o gás hidrogênio, correto? Olha bem se está balanceado isso aqui. 4 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio, 2 de oxigênio, 2 de oxigênio, cargas negativas, 2, 2. Então, essa é uma hipótese que a pessoa pode escrever. O papel aceita tudo. Mas, gente, será que faz sentido eu escrever uma coisa dessas numa solução de um ácido? Na verdade, não. O OH⁻, ele não pode ser produzido e ficar na solução. O OH⁻, ele prontamente iria reagir com quem? Com H⁺, certo? Nesse caso, 2OH⁻ com 2H⁺ ia dar o quê? H₂O. Então, se eu combinasse esses dois processos que eles têm que ocorrer juntos, percebe que eu corto 2OH⁻ com 2OH⁻. Ops, faltou um número 2 aqui para a água. Também corto duas águas com duas águas. Qual é o resultado geral disso aqui? O resultado geral é que 2H⁺ se combina com 2E⁻, 2 elétrons, dando H₂. Então, na verdade, não acrescentou nada em relação à primeira semirreação que a gente escreveu, certo? Então, a redução do H⁺ é a que nós precisamos considerar no meio ácido. A redução de H₂O, não. Ela acaba sendo equivalente, acaba dando meio que na mesma. Então, eu vou simplesmente eliminar essa aqui. Certo? Beleza. O que mais eu poderia considerar nessa solução ácida? Quem mais você enxerga aí que poderia ser lembrado para sofrer redução? Pois é. No momento em que nós temos aqui o SO4²⁻, você pode perceber que o SO4²⁻, sendo uma espécie negativa, um ânion, ele vai tender a se afastar do cátodo, certo? Então, o sulfato, ele não vai se aproximar do cátodo. E, então, pode esquecer o íon sulfato. Quem mais? Só depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, alguns íons cobre têm chance de se aproximar daqui e sofrer a redução. Então, vou registrar aqui, em cinza, cobre 2⁺, mais 2 elétrons, dando cobre zero. Mas isso não acontece no momento inicial. Acontece apenas depois de um tempo. Certo? Começa a acontecer. Então, o que a pessoa vai enxergar na prática? Na prática, a gente tem o processo, pelo menos no primeiro momento, tem essa semirreação aqui no cátodo. E nós podemos dar uma olhadinha no potencial de redução dela para ver se ela é afavorecida mesmo. Num segundo momento, né? Talvez ela esteja em competição com essa do cobre. Então, vamos dar uma olhada. Então, o que uma tabela de potenciais de redução fala para nós? Bom, aqui temos uma tabela. Vamos ver se a gente acha a do hidrogênio. Está aqui. O potencial de redução do hidrogênio é zero, nas condições padrão. H⁺ reduz ao gás hidrogênio. O valor do potencial é zero. Então, isso é porque, na verdade, o hidrogênio é escolhido como, por convenção, o nível zero aqui nessa série de potenciais padrão. Então, tá. E o cobre? O cobre está por aí? Está aqui. 0,34. Então, cobre aquoso, mais dois elétrons, dando cobre zero, dá mais 0,34. Esse é o potencial de redução do cobre. Então, vamos tomar nota disso. Esse aqui, o potencial padrão de redução, zero. E o do cobre, ele é mais 0,34 volts. Então, no momento que tiver acumulado algum cobre na solução, qual desses dois é o mais plausível? Qual é o mais energeticamente mais favorecido? Pois é, é o do cobre, certo? Então, no primeiro momento, vai ocorrer a semirreação número 1 aqui. Mas no segundo momento, elas vão começar a competir e até, talvez, comece a prevalecer a do cobre, a número 2. seguinte, vamos dar uma olhada no que acontece no ânodo. Vamos abrir aqui um espaço. Vamos abrir para cá. Então, aqui, quais são os potenciais de oxidação que eu tenho no meu ânodo? Vamos botar aqui, potenciais padrão de oxidação. Então, obviamente, você está vendo que essa primeira reação aqui de oxidação do cobre, ela é o inverso daquela outra de redução do cobre, certo? Elas são o inverso uma da outra. Então, eu posso dizer que o potencial de oxidação vai ser simplesmente um valor com sinal trocado. Então, o 0,34 de antes vai se tornar menos 0,34. Então, eu vou botar aqui menos 0,34 volts. Tá bom. Essa do sulfato se oxidando para dar S2O8, 2 menos. Nós temos uma informação sobre ela? Bom, vamos olhar a tabela. Então, aqui a tabela traz potenciais de redução. ela é listada, só que com os valores invertidos, certo? Ela está escrita de trás para frente. Procura aí, localiza ela. Localizou? está aqui, né? A reação que nós procuramos é essa, segunda aqui. Ela está escrita invertida porque está escrita na forma de uma redução. S2O8, 2 menos, recebe 2 elétrons para dar 2SO4, 2 menos, com o potencial de mais 2,01. Então, essa redução que você está enxergando aqui, ela é altamente favorecida. Mas nós estamos procurando o processo inverso desse, que vai ser altamente desfavorecido com o valor negativo de menos 2,01. Então, vamos voltar lá e escrever. Menos 2,01 volts. Por último, tem essa oxidação da água, certo? Essa oxidação da água aqui, qual é o potencial de oxidação padrão para ela? Vamos voltar na tabela e buscar. Está vendo que é água dando H+, gás oxigênio e liberando elétrons. Procura ela aí, você está enxergando ela? Aqui ela está escrita ao contrário. está aqui ela, é a terceira da tabela, certo? Então, está escrito O2 gasoso mais 4H+, mais 4 elétrons. Essa redução leva a duas moléculas de água com o potencial de mais 1,23 volts. Então, ela está escrita ao contrário e também o balanceamento não foi igual, certo? Eles optaram por não usar frações no balanceamento, então tem uma molécula de oxigênio para 4 íons H+, para 4 elétrons e duas águas. Mas é essa aí que a gente vai usar. Invertida, então vai dar menos 1,23 volts. Então, aqui, uma água que se oxida dando 2 íons H+, 1,5 de O2 e 2 E-. eu vou escrever aqui menos 1,23 volts. Aí, tu pode me perguntar, tá, mas, professora, eles tinham outro balanceamento, eles tinham o dobro dos coeficientes, aqui não teria que ser um valor também duplicado, ou melhor, o deles teria que ser o dobro do nosso, a gente teria que dividir pela metade, alguma coisa assim? Aí, eu te respondo, cara, na verdade, não, porque volts representa a energia por coulomb, certo? Então, não importa o balanceamento que eu faça, para cada 1 coulomb que é, vamos dizer assim, transferido por essa semirreação, eu tenho 1,23 joules que ela me consome, certo? Então, é isso, não importa se eu balanceei com 4 ou com 2 elétrons, eu não estou olhando diretamente para os coeficientes, eu estou olhando para a energia por coulomb, por quantidade de carga elétrica que é, por quantidade de carga elétrica que é, transferida. Então, fica o mesmo valor, eu só tenho que ficar de olho no sinal algébrico, se eu mantenho ou inverto o sinal algébrico. No caso, tive que trocar o sinal algébrico, fechou? Então, tá, agora eu vou te pedir que olhe para essas três hipóteses aqui e me diga, né, qual delas energeticamente é a mais fácil e qual delas é a mais difícil? Então, vamos lá, mais fácil qual é? É o valor mais alto, ou seja, mais próximo de ser positivo, todos aqui são negativos, então, a número um aqui é o valor mais alto, então, essa aqui é a mais favorecida. Então, o ano, ele vai realmente ficar majoritariamente oxidando átomos de cobre, jogando cobre 2 na solução. E em segundo lugar, o que ocorre? Em segundo lugar, a segunda mais fácil ou menos difícil é essa quebra da água aqui, certo? Essa oxidação da água. Essa aqui está em segundo lugar, com menos 1,23 volts, então, ela é um pouco mais difícil, aliás, bastante mais difícil que aquela do cobre. E, por fim, ainda mais difícil e bem mais difícil é essa do sulfato. Essa aqui está em terceiro lugar na ordem aqui das possibilidades de reagir. Então, na prática, o íon sulfato em uma solução aquosa, ele é inerte, ele não vai sofrer oxidação, porque muito antes do íon sulfato começar a reagir, vai ter a reação do meio aquoso mesmo, do solvente que vai estar se oxidando. Então, dessas três aí, a preponderante é a do cobre, certo? Essa aqui, embora possa ocorrer em alguma medida em segundo lugar, esta de produção do oxigênio e produção do H+, no meio. Enquanto que no cátodo, o que estava mais fácil, o que estava mais difícil, lembra que no primeiro momento, no primeiro momento só tensiam os H+, para reagir ali, o cobre 2 ainda não chegou por ali, então essa do H+, é que vai estar realizando preponderantemente. Mas, depois de muito tempo, é claro que essa que eu estou marcando com 2, ela vai acabar acontecendo, aliás, ela vai ser até a reação mais favorecida, mas só depois de muito tempo. Então, vamos tentar entender com essas duas que são as favorecidas, o que está acontecendo na nossa solução. Então, em suma, o ânodo, na maior parte, cobre, vai para cobre 2+, e 2 elétrons. Enquanto que no cátodo, você tem H+, mais 2 elétrons, indo para gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio você vai ver borbulhando ali, saindo do meio. Então, o que acaba acontecendo? Se eu combinar essas duas semirreações, eu posso entender que o íon cobre 2 está entrando para a solução, enquanto que os íons H+, estão sendo retirados da solução. Certo? No fim das contas, o que está acontecendo é que você passa você passa a ter Cu2+, e SO4 2-. 2-. Certo? Ou seja, o sulfato de cobre. Então, cada vez mais vai ter sulfato de cobre na solução e cada vez menos você vai ter o ácido sulfúrico, né? Então, você perde os íons H+, então, você deixa de ter ácido sulfúrico na solução. Se a gente quiser combinar as duas semirreações, a gente pode. O que você vai fazer? vai escrever assim. Assim. Então, você vai somar as duas semirreações. vai cancelar elétrons com elétrons e você vai estar executando, portanto, cobre mais 2H+, dando H2 mais cobre 2+. Então, lembra, essa aqui justamente é como se fosse a reação do ácido H+, atacando o cobre. Só que ela não é espontânea, porém, debaixo de uma eletrólise ela pode ser realizada. E aí sai o gás hidrogênio e fica o cobre 2 na solução. Fica o sulfato de cobre na solução. Fechou? Então, tá. Então, com isso, né, a nossa moral da história, você pode você pode prever as semirreações em cada eletrodo, certo? então você usa a tabela. A tabela vai te dar informações sobre o que que energeticamente é mais viável ou menos viável. E você também pode, certo? Você também pode prever os produtos, você pode prever o que acontece com o meio, ou seja, as observações que você vai, o que você vai enxergar. Por exemplo, olha só, aqui, a gente observa que no cátodo você vai estar destruindo íons H+, certo? Para liberar o gás. Então a acidez, essa solução toda, ela é ácida, só que ela vai ficar menos ácida na região do cátodo, porque os íons H+, estão sendo consumidos. Além disso, né, num segundo momento, pode haver o consumo de íons cobre-2 e aparecer um depósito de cobre na superfície do eletrodo. E tu também vai enxergar o borbulhamento do gás hidrogênio que sai aqui do cátodo. Então você vai enxergar aqui bolhas de gás hidrogênio saindo. Você poderia visualizar esse hidrogênio, recolher esse hidrogênio, você poderia monitorar o pH com uma fitinha de papel de pH. No ânodo, você vai ver que o cobre do cátodo, perdão, o cobre do ânodo é consumido, então vai começar a abrir aqui sinais de corrosão, vai diminuir a massa de cobre e você vai ver também a produção do quê? De H+, em alguma medida, secundário, e também de gás oxigênio, certo? Depende muito da voltagem que tu aplicar. Se tu aplicar uma voltagem grande, tu vai observar sim essa produção de íons H+, e do gás oxigênio. Então, essa região vai ficando mais ácida, certo? Então, principalmente, ocorre o aumento da quantidade de cobre nesse meio. Então, essa solução aqui vai ficar azulzinha com os íons cobre nessa região. Mas também poderá ver o oxigênio saindo e o H+, gerando um caráter ácido nessa parte aqui. Certo? Bom, então tá? Espero que tenham entendido esse passo a passo e vamos tentar aplicar isso a exercícios futuramente. Fechou? Um abraço!